Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ministério Público intensifica a campanha de combate à corrupção. Receita Federal libera 61 milhões para contribuintes paraenses. No bairro de Nazaré começa o trabalho de coleta seletiva. Banco da Amazônia prorroga editar o público. Nossa Senhora das Dores é reverenciada no mundo inteiro. E vamos falar sobre o trabalho da Cruz Vermelha no Sírio. Na entrevista de hoje, o doutor Paulo Barradas vai falar sobre o aumento de impostos. Hoje é quarta-feira, 16 de setembro. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de combate à corrupção. No início deste mês, o Ministério Público lançou uma campanha nacional contra a corrupção que pretende captar 1 milhão e 500 mil assinaturas. A campanha é uma iniciativa do Ministério Público Federal com a parceria dos Ministérios Públicos Estaduais e envolve toda a sociedade brasileira com o objetivo de combater a corrupção. Essa campanha consiste em uma ação do Ministério Público Federal, incorporada pelo Ministério Público brasileiro, de organizar um pacote de medidas que podem contribuir para o sistema jurídico melhorar e inibir e reduzir esse tipo de crime, que é o crime de desvio de recursos públicos estimulado pela corrupção. A campanha busca aprovar várias medidas a fim de tornar a corrupção crime hediondo e obter maior rigor na punição desse crime que lesa toda a sociedade. Uma delas tem a ação de extinção de domínio, que é uma iniciativa interessante que traz de volta os bens quando aquele agente político não comprovar as origens dele. Outro aspecto é tornar a corrupção um crime hediondo, para que se possa ter uma punição maior. A criminalização do enriquecimento ilícito, são medidas extremamente importantes para inibir esse tipo de comportamento que hoje possibilita que a pessoa que cometa um delito desse tipo, o ganho financeiro, acaba compensando a falta de punição adequada para esse tipo de comportamento. A Organização das Nações Unidas estima que são desviados por ano aqui no Brasil cerca de 200 bilhões de reais. Esse valor, de acordo com o Ministério Público Federal, poderia multiplicar por três os investimentos em saúde, educação e segurança aqui no país. Muitos seres humanos estão sem os serviços básicos, estão sem a infraestrutura decorrente de que? De desvios de recursos públicos que nós contribuímos e que são desviados para a acumulação de um capital e que acaba concentrando riqueza e gerando miséria e todo esse tipo de criminalidade que nós vivemos. Então, quando você desvia um recurso público, seja principalmente de um porte da magnitude que nós vemos, nós estamos condenando centenas de gerações. Todos podem participar da campanha. São necessárias 1 milhão e 500 mil assinaturas para a aprovação das 10 medidas. O Observatório, como qualquer associação, ele pode aderir a isso. O Observatório Social do Brasil, no caso de Belém, de Castanhal, de Abaitetuba, todos estão integrados nessa campanha, estimulando a coleta de assinaturas, como qualquer outra organização pode fazê-lo. Basta acessar o site onde está a campanha e baixar ali a carta de adesão, o formulário, e você começar a coleta. Inclusive, até o próprio cidadão, mesmo sem ser a entidade, pode baixar aquela ficha e reunir todas as assinaturas. É bem simples, é bem claro. E depois de as fichas assumidas, pode entregar tanto na sede dessas entidades que apoiam, quanto também na própria sede do Ministério Público Federal da Sociedade. As escolas foram convidadas a participar dessa iniciativa. Aqui na Escola Estadual Justo Xermon, a campanha conta com o apoio de pais, professores e alunos. Nós tivemos, no primeiro momento, uma reunião com os pais, dia 29 de agosto, onde nós contamos com a presença do Ministério Público. Foi repassado para eles informações das mazelas, das consequências que essa corrupção gera no nosso país e que quem acaba sentindo realmente todas essas consequências é a população. Então, foi passado para os pais. Isso está sendo passado para os alunos também de forma gradativa. E um grupo de alunos da tarde e da manhã também, que fazem parte desse grupo. Então, a gente passa nas salas, esclarecendo, colocando alguns pontos, quais são algumas dessas medidas e que benefícios elas trariam para a população de um modo geral. Porque o maior beneficiado nessa história toda é a população. Felipe não pode assinar porque ainda não vota. E uma das exigências para a aprovação de uma iniciativa popular é o título de eleitor. Mesmo assim, ele entende o conceito de corrupção e quer ajudar a mudar essa história. Eu recebi a ficha e também eu recebi esses papéis aqui, uma quantidade. E eu pretendo entregar para as pessoas que eu vou pedir para assinar. Aí eu vou chegar, conscientizar, apresentar o projeto e tal, direitinho assim. E se a pessoa concordar, ela vai e assina também. Se ela não concordar, a gente não pode obrigar a pessoa. E mais informações sobre a campanha é só acessar o site www.desmedidas.mpf.mp.br Um trecho da PA-275 entre Curionópolis e Eldorado do Carajás, no sudeste do estado, continua interditado. O protesto dura mais de 15 horas e, segundo os manifestantes, a interdição na rodovia é por tempo indeterminado. Apenas ambulâncias e viaturas do corpo de bombeiros estão autorizadas a passar. O congestionamento na rodovia alcança aproximadamente 3 quilômetros nos dois lados da pista. Cerca de 700 trabalhadores participam do protesto, que começou por volta das 11 da manhã de ontem. Os trabalhadores cobram do governo do estado a liberação de uma licença ambiental para que o projeto de exploração do minério de ferro no município continue. A primeira licença concedida pelo governo do Pará já teria vencido e a empresa responsável pode parar o projeto. Você pode enviar mensagens e sugestões de entrevistas para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444 e fazer parte da produção do Nazaré Notícias. Mesmo não sendo a maior do mundo, a carga tributária brasileira onera a vida da população do país, pois a arrecadação desses impostos nem sempre é revertida em serviços à população. Em um país em crise financeira, o que mais se fala é sobre o aumento desses impostos. No quadro de direitos de hoje, o advogado Paulo Barradas vai falar sobre a carga tributária brasileira. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Esse aumento da carga tributária foi anunciado no início dessa semana pelo governo federal. Mas antes do doutor Paulo Barradas falar sobre esse assunto com a gente, a gente vai aproveitar a oportunidade aqui para responder uma pergunta enviada pela telespectadora Marcilene Silva. Doutor Paulo, ela enviou através do nosso WhatsApp o seguinte questionamento. Ela teve um pequeno problema na rua, acabou se desentendendo e discutindo com outra moça. A outra pessoa que foi supostamente agredida por ela registrou um boletim de ocorrência e pede uma indenização por lesão corporal. Já foi inclusive agendada uma audiência. A Marcilene quer saber que procedimentos ela pode tomar, o que ela deve fazer nesse sentido. Positivo. Só o Estado pode usar o poder de coerção, o poder de força. Ele tem um monopólio do uso da força no país. Então, quando um particular usa da força em relação a outro particular, salvo quando for para se defender ou para defender um direito lídico, ele está abusando do poder de primar pelos seus direitos. Então, aí ele pode gerar danos, tanto danos materiais, dano pelo tratamento que vai ter que ser aplicado para corrigir a situação, quanto o dano pela dor moral sofrida pela vítima. E aí, nesse caso, caberá uma indenização. Indenização material é uma indenização moral. Cabe, então, a pessoa, a nossa ouvinte aí, buscar o acompanhamento de um advogado, pode ser um advogado particular, pode ser um colega defensor público, que é tão competente quanto, não há nenhuma diferenciação técnica em relação a isso, e que ela tem que provar que, ou que usou, tem que se justificar, que usou a força física para defender um direito seu, diante de um abuso da suposta vítima, ou que não produziu os danos, não foi na proporção dos danos que estão sendo alegados. Enfim, tem que providenciar uma defesa, porque a situação já foi entregue ao Poder Judiciário, e uma vez entregue ao Poder Judiciário, tem que ter uma resposta. Daí, ela não pode ficar sem defesa, deve se defender sempre acompanhado de um advogado, claro. Tá certo, doutor Paulo Marcilene, a sua dúvida foi respondida. Quem quiser, pode também enviar dúvidas para o nosso WhatsApp. Doutor Paulo, vem aqui com a gente todas as quartas-feiras e responde ao vivo o seu questionamento. Agora, a gente vai falar sobre esse aumento da carga tributária anunciado no início dessa semana. Segunda-feira, o governo federal falou que ele vai tomar medidas fiscais, né, para conter a questão da recessão econômica no país. Ele falou sobre atingir uma meta do superávit primário de 0,7% dentro desse PIB para 2016. O que significa esse aumento dessa carga tributária, doutor Paulo? Primeiro, o que o governo anunciou que ele quer aumentar? Pois é, o tributo, ele é a renda do Estado, é a renda do poder público, nas diversas esferas. Na esfera federal, estadual e municipal. Então, tributar é a forma que o poder público tem de ganhar dinheiro. É como a gente em casa, tem que ter uma renda para manter a família. Assim, o poder público tem que ter uma renda que é para manter a sua estrutura e seus serviços oferecidos à população na forma da lei e, principalmente, da Constituição. Uma coisa é o Estado tributar, através de impostos, contribuições de melhoria e taxas. Outra coisa é como é que ele aplica isso. A carga tributária no Brasil é extremamente forte e, além de se pagar muito tributo, a gente não tem os serviços, não tem retorno desses tributos. Então, por exemplo, eu pago muitos tributos aí na área da saúde, mas eu não tenho uma saúde pública eficiente. Então, eu sou obrigado a ter um plano de saúde. Eu pago tributos que deveriam ser aplicados na educação, conforme a Constituição Federal determina, mas eu não tenho uma educação pública de qualidade e tenho que utilizar do serviço privado, pagando de novo, para que meus filhos e eu mesmo tenham uma formação a contento. E assim vai. Segurança pública, por exemplo, eu pago tributos que deveriam ser revertidos em segurança pública para o nosso bem-estar e a nossa tranquilidade, isso aí, em geral, a sociedade, mas eu não tenho isso. Eu saio na rua, quando eu volto inteiro, quando meu filho volta inteiro para casa, eu me sinto laureado, eu me sinto privilegiado. Então, eu tenho que investir na segurança, blindando o veículo, colocando cerca elétrica, tendo cachorro e assim sucessivamente. Então, nós acabamos pagando várias vezes. O poder de tributar do Estado, ele não é ilimitado. O poder de tributar da administração pública não é ilimitado. Ele tem uma série de limitações. E uma dessas limitações é a anuidade. O tributo estabelecido no ano, ele só vale para o ano subsequente. Exceção feita a impostos ou a tributos relativos à importação, exportação, operações financeiras, impostos de guerra, que não é o nosso caso, porque não estamos em guerra declarada, na forma do artigo 84 da Constituição Federal, e empréstimos compulsórios. Ainda não foram aventados empréstimos compulsórios nesse momento, mas acredito que isso seja uma questão de tempo. Logo, certamente, vai ser aventado, porque é uma forma de tributar. O fato é que o Estado, o Poder Público Federal, quando ele apresentou o orçamento do ano que vem, e ele tem que deixar esse orçamento aprovado ainda este ano, ele apresentou um orçamento negativo, um orçamento onde as contas não batiam, onde o que ele tem a gastar é bem mais do que ele tem a receber na projeção para o ano que vem. Isto teve um impacto internacional devastador, o Brasil perdeu credibilidade por conta desta aventura produzida pelo Poder Público Federal. Sabe-se que a estrutura do Poder Público Federal, além de prestar serviços pífios muito fracos, por isso que o cidadão tem que pagar de novo, na iniciativa privada tem que buscar isso, o Poder Público Federal tem uma estrutura muito grande, vários ministérios, ministérios desnecessários, uma estrutura muito grande. Então, aí o Estado procurou, depois de fazer a devastação, o Poder Público Federal, depois que ele apresentou esse orçamento, que talvez não devesse fazê-lo, ele resolveu corrigir as coisas. Para corrigir as coisas, ele está falando em economizar um pouquinho, bem pouquinho, na verdade, e economizar em coisas que talvez até fossem necessárias, como, por exemplo, o reajuste dos servidores públicos, porque a arrecadação do Estado também paga os salários altíssimos do Poder Legislativo, muito altos do Poder Judiciário e relativamente baixos do Poder Executivo. Esse tipo de coisa vai ser mexida, o reajuste de janeiro vai passar para agosto, segundo a proposta do governo. E além de gastar menos um pouco, o governo não falou, o governo federal não falou em reduzir ministérios, que talvez fossem oportunos, e mais eficazes, mais eficientes, com uma economia maior. Além de economizar um pouco, ele quer arrecadar mais. Para arrecadar mais, ele está falando em aumentar tributos, não pode ser outra forma, porque a única arrecadação do Poder Público é em cima dos tributos. Ou seja, pelo jeito, para aparentar externamente uma paz social aqui, uma organização bem feita em nosso país, essa conta vai sobrar para o contribuinte de novo. Doutor Paulo, para a gente ter noção de como a carga tributária é alta aqui no nosso país, a gente tem dados que dizem que o total dos impostos pagos pelos brasileiros atinge 35% de toda a riqueza produzida aqui dentro do nosso país. Ela está acima de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a Suíça, o Canadá e até o Reino Unido. Quando a gente fala que o governo quer tentar aumentar essa nossa arrecadação tributária, ele falou no retorno da chamada CPMF. E muitos especialistas estão falando que a CPMF vai penalizar não aquela população que tem o maior poder aquisitivo, mas aquela que tem o menor, porque esse imposto incide sobre qualquer movimentação bancária. Exato. A CPMF, a famigerada CPMF, que já foi aplicada no passado de uma forma igualmente prejudicial ao contribuinte, antigamente a CPMF era para financiar a saúde. Ora, a saúde pública é uma obrigação do Estado, então o Estado tem que financiá-la com primazia, com preferência, diante de todas as outras atribuições suas. Saúde, educação, segurança pública, isso é tudo prioritário para o Estado. E agora, fala o governo federal em ressuscitar esta famigerada para financiar a Previdência. Ora, com a Previdência, em alguns momentos, se faz um gasto que talvez não fosse aconselhável. Como, por exemplo, a Previdência paga algumas aposentadorias de quem nunca contribuiu. Ora, se a Previdência se dá o luxo de fazer isso, é porque ela deve estar muito bem das pernas. E aí eu me refiro, por exemplo, à aposentadoria rural. Pessoas que nunca contribuíram com a Previdência fazem jus à aposentadoria. A Previdência pagou algumas indenizações a pessoas que se dizem vítima da ditadura militar. Ora, quem faz isso é porque está podendo fazer. E agora a Previdência está quebrada e não tem onde tirar dinheiro. Isto é muito preocupante, é uma situação politicamente injustificada e o Poder Público Executivo, agora que é quem paga todo, quem ordena a despesa, o Executivo vai ter que convencer o Poder Legislativo da necessidade de aumentar esta carga tributária. Há de se ressaltar que além da carga tributária ser muito alta aqui no Brasil, em relação a outros países, nos países que você utilizou como comparação, os serviços públicos são infinitamente mais eficientes, o que também produz um conforto maior ao contribuinte, que além de pagar menos impostos, precisa gastar menos dinheiro comprando serviços que o Estado lhe oferece. Aqui no Brasil, temos que pagar muito imposto para ter poucos serviços de retorno. Enfim, nosso dinheiro é usado para bancar estatais, para estatais, estamos vendo aí o caso lamentável da Petrobras, utilizado, isso tudo é dinheiro dos nossos impostos, porque é a única fonte de receita do poder público, e aí o poder público deixando o nosso sagrado trabalho, fruto do nosso trabalho, se esvair pela corrupção. Esse tipo de coisa, sim, deveria ser desincentivado, bloqueado, esse dinheiro devolvido, fazendo assim com que os orçamentos passassem a fechar, com que os orçamentos passassem a ser factíveis, com que o orçamento público para o ano que vem fosse um orçamento mais realista e menos sonhador, bancando aí países da maravilha à custa do nosso sacrifício. Certo, doutor Paulo, é importante a gente esclarecer que há um aumento da carga tributária, inclusive desse retorno da CPMF, eles ainda devem ser discutidos pelo Congresso Nacional, para então que possam entrar ou não em vigor. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente, se você quiser tirar dúvidas, mandar sugestões de entrevistas, os nossos temas aqui com o doutor Paulo Barradas, envie para o nosso WhatsApp, ele está com a gente aqui todas as quartas-feiras, ao meio-dia, às 19h22. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Como a Larissa falou, você pode sugerir assuntos para as nossas entrevistas e reportagens, basta enviar para o nosso WhatsApp, o número 9880234444, 988023444, e ajude a produzir o Nazaré Notícias. E falando em imposto, a Receita Federal liberou mais de 61 milhões de reais para os contribuintes paraenses. os créditos atendem mais de 44 mil pessoas. De acordo com a Receita Federal, em toda a segunda região fiscal, que compreende os estados do Pará, Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, mais de 103 mil pessoas foram contempladas. Desse total, mais de 44 mil paraenses receberam o crédito. Em Belém, 27.475 contribuintes têm direito a receber mais de 40 milhões de reais. O lote multi-exercício de restituição do imposto de renda contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2014. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receitafone através do número 146. Os cerca de 600 trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU, realizam na manhã desta quarta-feira uma paralisação das atividades por 12 horas. Eles protestam contra as condições de trabalho. Manifestantes reivindicam a criação da mesa permanente de negociação para discutir a qualidade do serviço, o número insuficiente de veículos e que estes estão em péssimas condições de trabalho. Eles pedem ainda a incorporação de gratificações e a bônus e o retorno de trabalhadores demitidos, aumento do percentual do adicional noturno para 40% e reajuste do vale alimentação para R$ 750,00. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém. Você pode ajudar a compor nossas homenagens aos 400 anos da cidade. nosso WhatsApp é o 988-023444. E toda segunda e sexta-feira mostraremos aqui no Nazaré Notícias as fotos enviadas por você pelo nosso WhatsApp 988-023444. E agora vamos falar de transportes públicos. A Agência Nacional de Transportes Terrestres irá fazer novas exigências sobre o direito à gratuidade de idosos. As empresas de ônibus interestadual terão que justificar por escrito a razão da não concessão de gratuidade para idosos. Uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres determina que as empresas emitam um documento explicando o motivo da recusa da gratuidade. A obtenção do documento serve para que o idoso possa formalizar uma reclamação à agência na própria estação rodoviária. E caso ele constate no dia do embarque que a empresa ainda tem vagas para gratuidades disponíveis ele pode fazer uma reclamação nos postos da agência ou direto aos fiscais. Caso o passageiro se sinta lesado pela empresa também pode contatar por telefone no número 166. A legislação prevê que as empresas reservem dois lugares para idosos com idade igual ou superior a 60 anos e renda igual ou inferior a dois salários mínimos. A gratuidade vale para os chamados ônibus convencionais. Ao solicitar uma passagem gratuita o passageiro deve mencionar que quer um bilhete de viagem do idoso nos pontos de venda da transportadora com antecedência mínima de três horas em relação ao horário da partida. Caso as vagas de gratuidade já estejam preenchidas é direito do idoso comprar a passagem com 50% de desconto. E você acompanha ainda nesta edição no bairro de Nazaré começa o trabalho de coleta seletiva. Banco da Amazônia prorroga editar o público. Nossa Senhora das Dores é reverenciada no mundo inteiro. Voltamos com Nazaré Notícias agora falando sobre o Cídio de Nazaré que está se aproximando e muitos órgãos que atuam na organização se preparam para a realização de suas atividades como é o caso da Cruz Vermelha. Tamara Almeida está com o coordenador da entidade Jair Bezerra. 25 dias para a realização da grande festa de devoção paraense e a Cruz Vermelha atua com mais de 6 mil voluntários fixos. E o Jair Bezerra que é diretor do departamento de socorro da Cruz Vermelha está aqui para falar um pouco mais sobre o trabalho da Cruz Vermelha. Jair, a gente sabe que a Cruz Vermelha tem todo um trabalho antes do sírio. Eu queria que você explicasse para a gente como é o estado da Cruz Vermelha atua. Primeiro, a Fundação Nazaré obrigado a todos. A Cruz Vermelha a nível internacional logo no começo ela mexia com as ações humanitárias onde nos campos de guerra eram prestados primeiros socorros. após isso com o passar do tempo a Cruz Vermelha vem desenvolvendo vários trabalhos e começou a expandir. Nessa expansão ela começou a tomar trabalhar mais ainda as ações humanitárias que desenvolveram em todo o mundo em especial a Cruz Vermelha brasileira vem desenvolvendo ações com uma ênfase muito grande nas ações de resgate de socorro. A Cruz Vermelha ela tem se empenhado no sentido de desenvolver atividades para estabelecer esse elo de melhor condição no fator humano. Agora, como esses profissionais são formados para atuar nessas ações e existem dois tipos de voluntariado, né? O voluntariado efetivo é aquele que tem uma formação mais ampliada que trabalha os sete princípios que é acompanhado por uma equipe multidisciplinar e que faz a Cruz Vermelha no dia a dia. O projeto Sírio que são seis mil e quinhentos voluntários a nossa meta hoje ele tem a formação e está com a gente todo esse tempo para que a gente possa desenvolver essas atividades uma atividade que é segundo o Diese dois milhões e meio de pessoas a três milhões de pessoas e nós precisamos dos voluntários nós precisamos que cada vez mais vocês se aproximem da Cruz Vermelha que vocês sejam nossos voluntários até porque a Cruz Vermelha que é uma instituição internacional você só tem a ganhar e fazer o bem ao seu próximo. Agora, Jair, o Sírio está chegando, né? E como é que está a preparação da Cruz Vermelha para esse dia? A Cruz Vermelha vem se preparando há muito tempo a cada Sírio há uma reunião com a festividade com os membros da festividade e aí a gente desenvolve um conjunto de ações para estabelecer essa logística toda, não é? Em cima disso nós vamos disso nós vamos desenvolver os trabalhos conforme um planejamento com os entes federais, estaduais e municipais no segundo momento nós trabalhamos com as instituições de saúde nós trabalhamos com as universidades trabalhamos com a sociedade de um modo em geral para alcançar esse grupo seletista que nós possamos desenvolver esse trabalho. Agora, Jair, durante o Sírio a Cruz Vermelha ela tem uma grande logística para atuar nesse dia, né? Essa logística realmente ela é muito grande toda a equipe de logística trabalha incansavelmente para que as marcas fixas para que os toda a estrutura seja estabelecida para esse voluntário nós estamos hoje com tudo preparado mas hoje a logística por exemplo se você tem ideia são 20 ambulâncias no Sírio são 15 na transladação nós temos a romaria fluvial e tudo isso mexe com a logística por isso nós precisamos cada vez mais de você voluntariado. Agora, Jair, quantos postos vão ter durante as romarias? Olha, no Sírio no Sírio especificamente nós temos 20 na transladação são 15 todos esses postos eles têm a cobertura de parceiros que desenvolvem as atividades numa organização e num planejamento o Romeiro quando tem algum problema o nosso o nosso efetivo o nosso voluntariado vai lá e resgata esse ser dá o primeiro socorro remaneja o posto se for uma coisa muito mais grave ele é remanejado a um posto de saúde ou uma unidade pactuada não é? e esse é o nosso papel Jair, agora a gente sabe que o trabalho da Cruz Vermelha é difícil então os fiéis também devem ajudar vocês nesse processo não é? Nós queríamos fazer um pedido aqueles romeiros que vierem ao Sírio que se alimentem pela manhã que sabemos que é muito sufoco mas tudo compensa não é? mas que eles tenham sua alimentação que eles se hidratem que eles não usem cordões que eles não usem pulseiras para que não haja qualquer tipo de empecilho e até uma coisa que venha a criar tumulto a Cruz Vermelha está preparada para fazer as ações e estar lado a lado com a comunidade Tá certo então obrigada Jair daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o trabalho da Cruz Vermelha Marcos é com você E agora vamos falar de educação ambiental A Prefeitura de Belém lançou o projeto Coleta Seletiva Solidária A partir desta semana moradores do bairro de Nazaré podem separar seus resíduos sólidos e entregar a equipe de coleta que passará todos os dias pelo bairro Recolher todo o material reaproveitável é o trabalho que 30 gestores de resíduos sólidos estão fazendo pelo bairro de Nazaré em Belém O projeto foi lançado esta semana e tem como principal objetivo a conscientização da população Hoje o nosso propósito maior dentro da coleta seletiva é estabelecer uma estratégia de educação ambiental de conscientização da população a respeito de qual é o seu papel frente aos seus resíduos Esta iniciativa é uma iniciativa que tende a ser ampliada de forma contínua cautelosa para que os bairros possam ser atendidos dentro de uma estratégia amadurecida do ponto de vista da gestão dos resíduos Os trabalhadores são ex-catadores que atuavam no lixão do Aurá desativado em julho de 2015 Eles foram capacitados para este trabalho e dizem que a nova fase é benéfica Está bom porque melhorou a gente está em parceria com a prefeitura e aí o material já vem limpinho direitinho bem organizado e aí a gente fica mais feliz conforme for o pessoal for se adaptando vai ficar melhor também Segundo a Cezan o projeto da coleta seletiva está em uma fase experimental e por enquanto irá percorrer somente o bairro de Nazaré Nós estamos trabalhando no projeto de ampliação para os demais bairros A metodologia que vai ser utilizada no bairro de Nazaré precisa ser testada e ampliada com cautela porque o que a gente quer preservar nessa iniciativa é que tanto os catadores quanto a população tem que ter uma mudança de postura a respeito do tratamento dos resíduos Se essa é uma mudança cultural a gente precisa de uma metodologia que possa converter isso num legado para a cidade numa educação ambiental e numa postura ambiental que transcenda todos os períodos de governo A coleta seletiva acontece de segunda a sábado e passará por diversas residências aqui do bairro de Nazaré e para agilizar o trabalho desses gestores é importante que a população separe o seu material Dona Lourdes é uma das moradoras beneficiadas e diz que o projeto é uma boa iniciativa de deixar a cidade limpa Eu acho que todo mundo deveria colaborar com isso porque é uma maneira da cidade ficar mais limpa porque a gente vê certo lugar de tudo limpinho Eu sempre guardava eu dava de muito aqui sempre fiz isso eu nunca deixei de fazer não jogava nunca joguei eu guardava e depois pararam de passar aqui aí eu botava no saco do lixo mas não jogava na rua Os moradores dos outros bairros da capital também podem separar o seu material e depositar em mais três pontos um localizado na Travessa Padre Eutique número 2647 entre a Quintino Bocaiuva e o canal São Miguel na Cremação na Avenida Bernardo Saião entre a Quintino Bocaiuva e a Avenida Fernando Guilhom no Jurunas ou também na Passagem Sol Nascente no canal São Joaquim no bairro de Valdecães A crise financeira e a saída de grandes empresas do Amapá começaram a afetar o setor da aviação no Estado A informação veio da Associação Brasileira de Viagens e segundo a entidade a baixa procura por bilhetes de viagens resultou na redução de 29 voos no mês de setembro Além disso com a limitação nos embarques o preço médio da tarifa pode aumentar em até 30% O transporte aéreo no Estado é a principal alternativa para a falta de rodovias e interligação do Amapá a outras regiões do país O Banco da Amazônia prorrogou até o dia 30 de setembro o prazo para inscrições nos editais públicos de 2016 Quem tem mais informações é Larissa Cristina Marcos autor do Banco da Amazônia dispõe de mais de 2 milhões de reais para investir em projetos voltados para a Amazônia podem participar do edital de patrocínio público empresas e também pessoas físicas Não é obrigado que elas residam na Amazônia mas os projetos devem ser voltados para a nossa região O projeto vai incluir ações que liguem a temas ambientais sociais culturais e esportivos bem como a realização de feiras e exposições As inscrições para o edital de patrocínio público do BASA estão abertas até o dia 30 de setembro Para ter a informação completa sobre o edital basta acessar www.bancodamazônia.com.br Larissa Cristina para o Nazaré Notícias E vamos voltar com Tâmela Almeida que está em frente a Basílica Santuário de Nazaré falando sobre o trabalho da Cruz Vermelha com o coordenador da entidade Jair Bezerra Isso mesmo Marcos nós voltamos agora com o Jair para falar mais sobre o trabalho da equipe voluntária no Sírio Jair para a gente começar qual a preocupação da Cruz Vermelha para esse Sírio 2015? Como eu te relatava agora há pouco a perspectiva segundo o Diaz é de 2 milhões e meio a 3 milhões e meio ano passado nós trabalhamos com quase 6 mil voluntários e hoje nós ainda estamos sentindo poucas inscrições para voluntários logo a nossa preocupação com isso é que eles venham até a gente que eles se inscrevam que eles se qualifiquem para ajudar o próximo porque vejam bem ano passado nós atendemos 15 mil e 50 pessoas imaginem se não fosse esse atendimento junto de todas as entidades integradas o que seria do nosso Sírio? Precisamos de você voluntário venha faça a sua parte vamos fazer a nossa agora Jair as equipes voluntárias como é que vai ser o trabalho delas? como é que elas vão atuar na procissão? cada um tem o seu papel a equipe de resgate a equipe de socorro a equipe vai acompanha pega aquele aquele Romeiro e hoje por exemplo eu vou te dar um exemplo bem prático ações pequenas que podem desenvolver uma uma grande um grande problema quando você fratura uma perna você quebra uma perna tem uma luxação a equipe da Cruz Vermelha está pronta para socorrer essa pessoa mesmo com todas essas 3 milhões de pessoas ela tem como pegar a pessoa remover com segurança fazer o primeiro atendimento se for o caso levar aos nossos postos agora a gente tem uma demonstração para o nosso público né? o que eles estão fazendo aqui agora? eles acabaram de resgatar uma pessoa que teve um desmaio não é? segurança principalmente da pessoa que está sendo socorrida repare que a preparação ela é fundamental com o homem cabeça não é? a preocupação do voluntário em guarnecer na íntegra o Romeiro não é? e todo o atendimento para que nós possamos ter um sírio seguro agora outro trabalho é a cadeirinha que eles estão fazendo agora olha que coisa fantástica se a equipe não estiver preparada treinada e é por isso que nós precisamos desse voluntário e que ele tem que fazer essa capacitação não só para si próprio mas para um trabalho grandioso como é a nossa maior festividade que é a festividade do sírio ele aqui está preparado para conduzir uma pessoa imagina em 3 milhões de pessoas e nós da Cruz Vermelha fazendo o nosso trabalho correto? e aí olha aí como nós vamos tirar essa pessoa há toda uma preparação e aí a Fundação Nazaré ela tem um papel fundamental nisso que é fortalecer e irradiar essa busca em voluntários agora Jair os voluntários eles passam por um treinamento como é que é esse treinamento o que vocês priorizam para passar para os voluntários o treinamento ele tem toda uma formação no sentido de como ele vai se comportar de que forma ele pode agir onde ele pode ir a liderança e a hierarquia dentro do posto para que a gente possa desenvolver as ações todos nós estamos preparados não é? às vezes nós temos situações que são ímpares por exemplo quando você vê a Cruz Vermelha com certeza ela está salvando uma vida ela está resgatando alguém e você dê passagem como todos os anos são feitos e o povo do Pará que é um povo acolhedor que tem essa prerrogativa nos ajuda muito ajudem a Cruz Vermelha nós precisamos de tantas coisas para fazer um sírio desse nós que somos voluntários todos nós a equipe multidisciplinar é voluntária mais que isso nós precisamos de alimentação para esse voluntariado nós precisamos de colchonete para aqueles que vêm do interior nós precisamos de toda essa logística não é? Agora Jair as inscrições ainda estão abertas para quem deseja ser voluntário mas onde tem que ir como faz para se inscrever? As pessoas tem que deslocar a sede da Cruz Vermelha que fica na Barão do Triunfo entre Almirante Barroso e João Paulo na passagem Nossa Senhora das Graças número 58 que lá nós temos todo um colegiado de efetivo recebendo os nossos voluntários para que se possa fazer essa inscrição e para que possa fazer a formação venha rápido nós precisamos de vocês nós precisamos nos dar as mãos e fazer um sírio fantástico como todos os anos são Jair quais são os requisitos que a pessoa deve ter para ser voluntário da Cruz Vermelha? Acima de tudo ela tem que ter boa vontade ela tem que ter um coração aberto ela tem que ter documentos que mostram quem ela é identidade CPF comprovante de residência e aí ela vai ser avaliada pela nossa equipe onde nossos psicólogos vão conversar com ela e encaminhar para um dos treinamentos tá certo então obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias a gente agradece também a equipe de voluntários e a Mila que foi a participante aqui da demonstração Marcos é com você Ontem foi celebrado no mundo o dia de Nossa Senhora das Dores a data foi instituída pelo Papa Pio X Na Capela de São João na Cidade Velha em Belém a Santa Missa presidida por Padre Gonçalo Vieira cura da Catedral marcou o dia de Nossa Senhora das Dores no alto da capela há imagens de Nossa Senhora das Dores que saem em processão durante a Semana Santa e no Andor a pequena imagem que percorre as ruas da Cidade Velha nesse dia 15 de setembro A festividade em Honra Nossa Senhora das Dores já acontece há muitos anos e é promovida pela Catedral Arquidiocesana de Belém através da Confraria Nossa Senhora das Dores Nós estamos na igreja de São João Batista aqui da Paróquia da Sé na Catedral no bairro da Cidade Velha onde concentrava-se no passado várias devoções através das confrarias que aqui faziam sua residência sua sede e entre elas ao longo dos anos elas foram sendo extintas e hoje nós temos ainda a presença da confraria de Nossa Senhora das Dores que é uma confraria centenária tem mais de 100 anos e que sempre teve como objetivo a partir das dores de Maria Santíssima fazer com que o povo principalmente as mulheres mães fossem socorridas Dona Graça é uma das coordenadoras dessa festividade que lembra as sete dores de Maria essa devoção foi criada na Itália em 1617 por uma congregação dedicada a Maria e chegou até nós nós temos assim devotos muitos de pessoas bem antigas que tem essa devoção a Nossa Senhora das Dores mas ela é conhecida assim mundialmente através de todo esse amor de Jesus a Nossa Senhora e o Nazaré Notícias fica por aqui você pode enviar sugestões de reportagens para o nosso WhatsApp 988023444 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí e aí e aí e aí e aí